Fala gurizada, beleza? Então, vim gravar um vídeo aqui galera, que faz parte do detonado do GTA San Andres, só que é um vídeo diferente, certo? É um vídeo especial aqui, um vídeo como requisito para você começar as missões do arrombamento, que é as do cassino, né? Que vai ter como objetivo roubar o cassino Calígulas. Bom, antes de você iniciar essas missões, aliás, você se quiser já pode iniciar, mas eu vou estar mostrando todos os requisitos para você fazer essa série do começo ao fim, tá? São seis missões, para você fazer essas seis missões, vocês precisam de vários requisitos. Eu vou estar mostrando primeiramente, como a gente vai conquistar namoradas, certo? Tem duas namoradas no jogo que a gente precisa conquistar. Uma é a Kate, que é essa aí que vocês estão vendo na tela. Ela trabalha no hospital, ou seja, se a gente morrer, a gente não vai perder as nossas armas. E essa outra que está aparecendo, ao outro lado do vídeo, é a Bárbara. Ela é policial, e se a gente for preso, a gente não vai perder as nossas armas. Para que essas duas namoradas morreram? Porque a gente precisa delas, o CJ precisa delas, para a estratégia da minigun infinita. Como vocês sabem, em uma dessas missões do arrombamento, eu tenho a estratégia da minigun infinita, beleza? E as duas, para se no caso de você for preso e não morrer, certo? A da direita, que vocês estão vendo, você precisa de 75% da barra de músculos. Como vocês podem ver, quase cheio lá, eu estou com uns 10%. Você precisa da barra de músculos cheia. A outra, 50% da barra de gordura. Essa está um pouquinho mais perto, eu devo estar com uns 20%, né? Tem que comer bastante porcaria aí, né? E, enfim, galera, isso aí é para fazer a minigun infinita. Agora, para fazer a missão do cassino, teremos outra namorada. Dessa está posicionada acima. A Milly. Essa namorada a gente vai conseguir na segunda missão do arrombamento automaticamente. O CJ vai fazer a missão e vai estar concluindo. Mas o que isso significa? A gente tem que conseguir 35% de relacionamento com ela. Como você vê isso? Estatísticas, realizações e progresso. Só tem a Denise como namorada, 21%. Quando chegar a 35% com a Milly, ela vai liberar o cartão de acesso ao cassino. Ou então, tem a maneira mais tradicional. Matá-la, certo? É o que o pessoal acaba fazendo. Acaba tendo um encontro com ela depois de terminar a missão e matá-la. Aí vai liberar o cassino. O cartão do cassino automaticamente. Mas eu vou fazer do jeito mais difícil, que é para você souber fazer também, beleza? Então vamos lá. Musculação para namorar a Kate. 75% de musculação. Creio que você saiba, né? Pega um pezinho menor, aperta o botão aqui e malha. Não tem segredo nenhum. É só você ficar fazendo isso até a sua barra encher. E uma dica boa. Duas coisas. A primeira, quando a gente atingir um certo nível de músculo, vai estar liberando os golpes de luta no ginásio. Certo, gurizada? Nas academias aqui do jogo, se eu não me engano é 25% de músculo, para a gente estar aprendendo novos golpes. E outra coisa, procure fazer as musculações com o CJ, no caso, lá pelas 9 e meia, 10 horas da noite. Por quê? Porque daí você pode pegar duas séries, né? Porque fechou meia noite, vai contar como se fosse outro dia e o CJ malha de novo, ou seja, é mais rápido. Você pega primeiro das 9 e meia até as 10, que é o caso que eu estou fazendo. Uma dica boa. 10 horas pode ser, né? Deu muito cedo. Você pode pegar das 10 e aí você tem que terminar até meia noite. O CJ vai cansar. Dando meia noite novamente, você treina de novo e aí você consegue malhar duas vezes. Isso facilita um pouco. Beleza, gurizada? Apareceu essa mensagem. Massa muscular aprimorada. Você pode prender novos golpes. Comecei aqui a fazer meia noite e o CJ já faz de novo, beleza? Só para mostrar para vocês. Beleza, galera? Consegui um músculo legal aqui já é o suficiente para a primeira namorada e agora a segunda. A segunda, essa que vocês estão vendo aí, ela é delegada na polícia de San Andrés, né? E ela evita que você seja preso e perca as armas. Se você for preso, você não vai perder as armas. Então é uma dica também para pegar a minigun infinita no final das missões de arrombamento. E para isso acontecer, gordura. Vamos ter que encher essa barra, né, cara? Como que você vai encher? Você precisa de 50% de gordura. Vamos pegar a refeição mais gordurosa que tem. Meat Stack. No caso, eu fui no Burger Shot. Peguem sempre a maior, que não é o prato de salada, né, gurizada? E aqui, vocês podem comer cerca de 7 a 8 pratos, beleza? Comi 8 pratos, certo? Encher uma boa barra. Só não vou comer o nono, porque o CJ pode vomitar. Aí ele vai perder vida, né? Isso é ruim. Ó, gordura corporal elevada. Precisa estar engordando. Não conseguirá escalar muros muito altos, né? Mas é isso aí mesmo, cara. Você come. Duas vezes, né? Já encheu quase a metade da barra. Agora eu vou salvar o game, passar 24 horas do CJ não vomitar e estar indo em outra lanchonete. Até breve. Beleza, gurizada? Entrei aqui na Cluckin'Bell para terminar o esquema de gordura. Como sempre aqui, como é frango o negócio. Vamos pegar esse aqui, é da esquerda. Um balde de frango. Meu chapéu do céu. Puta gordura isso aqui. Ó. Duas. Três. Quatro. Vamos ver. Se quatro é o suficiente. E é o suficiente, eu creio, né? Não, faltou um pouquinho. Vou comer mais duas, para ter certeza. Agora vai. Aí, já passou de 50%. Tá bom? Músculo e gordura. É isso aí, gurizada. Agora, vamos atrás da namorada, né? Beleza. A primeira namorada, que é a Bárbara, a delegada aqui, que, caso a gente seja preso, a gente não perde as armas, o que vai ser útil, né? E a gente pode ser preso a qualquer momento aqui no GTA, né? É só vacilar. Bom, ela fica aqui em almo quebrados, certo? No mapa aqui. Longinho, longinho, longinho. Vocês podem ver aí. Longe de tudo. Mas faz parte. Certo? Uma dica que eu dou para vocês. Vocês virem com um carro bom. Super GT. Super GT é um carro bonito. Um carro bonito, Super GT. Vão na Pain Spray. Com o CJ 50% gordo, né? E vamos estar chegando até ela. Ó, CJ. Metade gordo. Carro bom. Chega até ela. Eu estou divorciada com dois filhos. Você ainda está interessado, filho? Y sim. Muito bom, CJ. Agora é seu namorado. Bastou isso, galera. E a partir de agora, você pode até salvar o jogo. Ela vai ter local de encontro, né? Local de encontro, guia de namorados. Eu vou estar fazendo depois que eu zerar o game 100%, tá? Fazer o jogo 130%, 150%. Eu vou fazer tudo nesse jogo aqui. E aqui vai ser o lugar de encontro dela. Mas a partir desse momento... A gente está imune. Certo, gurizada? Tanto... Que está na mão. A gente vai ser preso várias vezes. Não tem como evitar. E para a gente não perder a minigun infinita... A gente não pode ser preso e nem ser morto. E agora vamos à segunda namorada. Que se encontra em San Fierro. Então está um pouquinho mais longinho. Exatamente aqui. Mais ou menos aqui, né? Tá. Vou dar um corte e chego até lá em breve. Beleza. Cheguei aqui em San Fierro, na autoescola. Para pegar um carro top aqui. O Bullet. E não se esqueçam de vir... Com 75% de músculos. Com essa namorada aqui, galera. 75% de músculo. Segue-se a PILV. No caso, vim com um carro bom. E você está grandão. Chega aqui. Sobe esse morrinho. E se encontra com ela. Ei, eu sou Katie. Você quer sair alguma vez? Sim, me chamem logo. Oh, ótimo. Eu te chamo depois. Essa é a Katie. A enfermeira. A partir de agora é a sua namorada. Ou seja, só bastou isso. A partir de agora, se você morrer, você não vai estar perdendo as armas. E esses, galera, são os requisitos para as missões do cassino. O cassino Caligula. O roubo do cassino. Mas, então, isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Claro que agora eu vou perder essa gordura, né? Não quero o CJ gordo. Beleza? Bom, você tendo essas dicas, as duas namoradas. Ela se encontra mais ou menos aqui. A Katie. E a outra está aqui. Quando o CJ morre, você não paga o tratamento e não perde as armas. Já a outra lá em cima, quando você é preso, você não paga a fiança e não perde as armas. Beleza? Tendo essas duas namoradas, você pode prosseguir para a série das missões do cassino. Que eu vou fazer em breve aqui no canal. Mas, então, é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like se você gostou. Comente o que achou deste vídeo. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Até o próximo vídeo. Até as próximas missões. Falou. Fui. 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 Obrigado.